Já pensou em se tornar um farmacêutico? Gosta dessa prática, do ambiente de laboratório? Vem para a Universidade de Fevalho. As inscrições para o vestibular já estão abertas. Bom pessoal, o curso de farmácia da Fevalho é um dos melhores do país no contexto generalista. O nosso aluno se gradua com o fundamento para atuar desde a farmácia de manipulação até a pesquisa de desenvolvimento, passando pelo controle de qualidade, pela manipulação e diversas outras áreas da prática. Isso permite que o aluno conclua o curso já como profissional para estudar.